ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Impasse no pagamento do seguro defeso preocupa pescadores. Casos de zika vírus são registrados em nove municípios do interior. Queda de árvore fecha BR-174 por meia hora. Arena da Amazônia pode receber jogo de Brasil e Colômbia. Cheia do Rio Negro deve ficar abaixo da marca histórica este ano. E ainda a produção de farinha cai no estado. Importação cresce e o preço sobe. Jornal em Tempo desta quinta-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Depois de duas vezes suspenso, o seguro defeso voltou a entrar em vigor, mas o pagamento ainda não foi feito. Por causa de um impasse entre os órgãos responsáveis. Enquanto nada é resolvido, os pescadores enfrentam dificuldades devido à subida dos rios. O movimento começa ainda na madrugada. Mas é só no amanhecer que a gente vê as mudanças por aqui. As vendas caíram. Faltam compradores e também pescado. Seu Elson diz que a subida dos rios fez os peixes sumirem. Pouco peixe, está tudo seco. Ainda bem que tem estampa aqui para a gente trabalhar, né? Estampa aqui de viveiro. Graças a Deus é estampa aqui de viveiro. E basta perguntar sobre o seguro defeso que todo mundo tem algo a dizer. São 180 dias sem pescar? É, não está fácil para ninguém. Conseguir receber o seguro tem sido tão complicado quanto encontrar peixe nos rios. O benefício foi cancelado duas vezes e voltou a ser pago este mês. Mas Elson não está nada confiante com a notícia, mas espera ansioso pelo pagamento. Deus é que vai tocar no coração dele para dar essa força para a gente, né? O Narciso também tem enfrentado problemas. O tambaqui de rio ainda está no defeso. E com a dificuldade de pescar, o preço do peixe aumentou. Quando a presidente anunciou que ia cortar o defeso, já tinha oito espécies de peixe do defeso, né? Aí foi liberado. Aí com mais ou menos uns 20 dias depois, proibiu de novo essa espécie. Aí com mais uns 20 dias, liberou de novo que ela cancelou mesmo. Aí ficou difícil para nós. Por conta dessa situação dos rios, peixes populares aqui do estado, como o pacu, por exemplo, que custava aqui na feira da Panaí cerca de 50 reais, 40 reais o centro, hoje não sai por menos de 150 a 200 reais. Outro peixe que é bem popular na mesa do amazonense é o jaraqui, que o centro custava 50 reais, agora não sai por menos de 150 reais. Sem renda, o Vivaldo começou a se desfazer de alguns eletroeletrônicos. Estou precisando vender um som, né? Um som para poder sobreviver um pouco, né? Por causa do desempregado, né? Tem conta, tem luz, tem tudo para pagar, e daí a gente passa, não tem proibido os peixes, não pode pegar, e aí como é que fica? O responsável pelo pagamento do seguro é o INSS. Mas, por enquanto, o Instituto só recebe os protocolos para dar entrada no pagamento. O Fundo de Amparo ao Trabalhador ainda vai definir quem tem direito. Nós estamos encaminhando para a Diretoria de Atendimento, e nós vamos aguardar o posicionamento do Conselho Deliberativo, do Fundo de Amparo ao Trabalhador, CODEFAT, e aí, a partir do momento que ele definir os prazos e os critérios de habilitação desses requerimentos, nós vamos operar. Quem tiver dúvidas sobre o benefício, pode ligar para o 135. Municípios do interior do Amazonas registraram casos de zika vírus. Os detalhes com a repórter Marquilze Pereira. Pois é, nove municípios do interior do estado registraram casos de zika vírus. Um deles é Iranduba, aqui na região metropolitana de Manaus, que registrou oito casos. Em dois municípios do interior, foram identificados casos de microcefalia, mas segundo a Fundação de Vigilância em Saúde, esses casos não têm relação com o zika vírus. De qualquer forma, o combate ao mosquito aqui no estado foi intensificado. Há uma preocupação muito grande. Aqui na capital, 297 confirmações já foram feitas, e 51 grávidas tiveram a confirmação de zika vírus, o que não significa que os bebês vão ter microcefalia. Elas são acompanhadas aí por médicos e especialistas da rede pública de saúde. Marquilze Pereira, para o Jornal em Tempo. E na manhã de hoje, policiais militares e federais apreenderam nove quilos de cocaína em Tabatinga, durante a operação Sentinela. A droga estava armazenada dentro de latas de refrigerante. Durante a ação, o comerciante Wilson Júnior Tenazoa, de 26 anos, foi preso. Ele estava em uma embarcação no porto do município e ia trazer a cocaína para ser vendida aqui na capital. Se não bastassem os congestionamentos diários, o amazonense enfrenta um outro problema no trânsito, a falta de sinalização e de placas com identificação das ruas. Mas o Manaus Trans afirma que até junho, toda a cidade deve estar sinalizada. Francisco trabalha há 18 anos nas ruas do Dom Pedro, mas tem andado insatisfeito com o trânsito. Quase todo dia bate carro aqui no Secon, porque não tem um sinal ali, que ali é entrada de carro e saída ali. Todo tempo entra e sai carro. O Secon já pediu isso aí e até agora não colocaram ainda. O local que o taquicista se refere é este ponto, próximo à Fundação Secon. Mas em outras ruas de mão dupla também falta sinalização. Olha, dentro dos bairros há uma grande precariedade, né? Não há sinalização correta. As placas, principalmente, elas são... E não conseguimos ver, não conseguimos visualizar corretamente. Muitas vezes indicam uma coisa e na verdade não é. Para quem é usuário, isso acaba confundindo. Faltam semáforos, sinalizações na pista e placas. Ninguém sabe quem tem a preferência. Quem não conhece da legislação de trânsito vai se atrapalhar. Não vai saber que a preferência é de quem vem da direita. É carro passando em alta velocidade nos bairros, é buraco. Tudo isso atrapalha muito o trânsito da gente. Sabemos que estamos vivendo agora um momento chuvoso, que é um período que diminui um pouco a questão da aplicação da sinalização horizontal, vertical e semafórica. E não que esteja parado, mas nós estamos fazendo só aqui no ritmo menor. Então, tão logo o verão apareça, porque como nós trabalhamos com tinta, então realmente o pavimento tem que estar seco para que possa receber essa pavimentação. Outra reclamação de quem anda todos os dias pelas ruas de Manaus é a falta de placas de identificação. E olha, é tão difícil ver uma que em alguns lugares os próprios moradores tiveram de improvisar. Com os acidentes que aconteceram aqui pelo tempo, aí o pessoal, os moradores mesmo botaram o nome aí na rua. Porque esse nome mesmo é até fé que se chama, há muito tempo, Santa Cruz Machado. Aí como mudou para até fé, aí botaram agora Santa Cruz Machado aqui. O Instituto Municipal de Planejamento Urbano alega que as últimas placas foram colocadas há mais de quatro anos e que é preciso fazer uma nova licitação. Só depois disso vai ser possível colocar as placas. Até lá, é inevitável o risco de se perder. E hoje uma árvore caiu no quilômetro 112 da BR-174, rodovia que liga Manaus a Presidente Figueiredo. Por causa disso, o tráfego ficou congestionado durante 30 minutos. Funcionários da Prefeitura de Figueiredo retiraram a árvore do local e em seguida o trânsito foi liberado. Em instantes, primeiro alerta de cheia é divulgado, mas este ano ela deve ficar abaixo da marca histórica. E ainda, a farinha consumida em Manaus é cada vez mais importada e o preço volta a subir nas feiras da capital daqui a pouco. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto